Seara, portanto verificar se o gajo está cá no YouTube. Eu também posso ver aqui no... Ok, no YouTube está. Também posso ver aqui no computador. Pronto, agora já lhe dei ordem também no Facebook. Ele diz que estou em direto. Tem aqui notificações e coisas. Pronto, mas diz-nos que está em direto. Epá, vamos acreditar. A partir daqui é fogo à peça. Deixa-me ver se... Eu acho que sim, eu acho que estamos. Boa noite. É o Outmira Livres Podcast História. Já há algum tempo que não fazíamos episódios de história. Hoje retomamos, retomamos com Odmira, Odmira Vila, porque temos falado bastante sobre o território de Odmira, mas hoje dedicamos mesmo à vila, às freguesias de Odmira, que estavam a faltar. Ainda não tínhamos dedicado nenhum dos... Já falámos várias vezes nelas, mas ainda não tínhamos dedicado um episódio inteiro só a esta vila e à sua importância histórica. Comigo tenho António Coresma. Boa noite. Agora sim, António Coresma. Que, claro, é colaboração imprescindível para que se realizem estes episódios de história. Sem mais conversa, vamos passar aqui o nosso genérico e depois já passamos aqui à apresentação histórica. António Coresma. Odmira Vila Vila Vila. Então, mais uma vez, boa noite, António Coresma. Boa noite. estamos aqui, como eu disse há pouco, para falar de Odmira e começamos por onde? se calhar pelo nome, pelo título desta desta noite Odmira, Vila do Mira sim podes bom, a bem dizer Odmira é nome de Rio o nome iniciou-se com certeza no Rio porque as duas dois elementos da palavra da palavra Odmira significam Rio, muito provavelmente Od significa mesmo Rio em língua árabe e Mira, provavelmente, também significa Rio, ou uma ideia aparentada, como por exemplo água em língua, talvez pré-romana, portanto Odmira, ao fim e ao cabo, é a repetição uma tautologia da palavra Rio é curioso que eu já disse isto aqui uma vez que nos séculos 18 e 19 dizia-se muitas vezes Rio Odmira portanto, no fundo tínhamos a palavra Rio repetida três vezes em três diferentes línguas eu recordo já falámos aqui nisso num episódio que dedicámos ao Rio Mira sim, sim e à sua importância mas o nome Odmira qual é a precedência ou a cronologia digamos desses desses factos bom não se sabe exatamente quando é que a moderna a atual Vila de Odmira teve o seu início é claro que sabemos que na época romana por exemplo houve presença humana na zona de Odmira e terá havido presença humana até antes na época por exemplo do bronze também houve presença humana mas a atual Vila de Odmira não se sabe exatamente quando terá sido não diriai fundada mas quando terá tido o seu início enquanto assento populacional nós adiante daremos algumas temos temos uma temos uma data da formalização sim da formalização mas temos referências anteriores exatamente portanto mas em todo o caso de facto o que sabemos é que o nome do Rio saltou para a Vila isto é saltou para um assentamento populacional que a certa altura apareceu no sítio onde está agora a Vila de Odmira e daí Odmira portanto Odmira no fundo é uma é uma vila com água no meio não é não só em termos em termos geográficos em termos do próprio terreno em si como também em termos linguísticos e é uma vila que teve a sua importância e já vamos ver isso uma vez que ela está referenciada em documentos que já que referirás adiante isto estamos aqui a antecipar um pouco e que por isso evidencia o conhecimento de outras de gentes de fora sobre esta referência ao Odmira eu não sei se queres começar com eu gostava que passasse o próximo slide o próximo o primeiro porque ainda não estamos agora agora é que vamos vamos aqui então ao nosso painel apresentação isto é uma fotografia já agora quando é que é esta fotografia da Vila de Odmira essa fotografia é de da primeira metade do século XX poderá ser de volta de 1940 ou coisa do género ora bem esta fotografia este slide que nós agora estamos a ver é um extrato é um fragmento de uma de uma carta geográfica de cerca de 1634 e que pertence a um um atlas que se encontra que se encontra na Áustria e que é um atlas elaborado por um cartógrafo português de seu nome Pedro Teixeira da família de uma família de cartógrafos um dos seus irmãos João Teixeira Albernaz também foi o cartógrafo mas tiveram um destino enquanto pessoas um destino diferente enquanto Pedro Teixeira é um homem que vai para Madrid ainda na altura da União Ibérica ele vai para Madrid e lá fica e depois da restauração da independência de Portugal ele fica por lá não volta para Portugal enquanto o seu irmão João Teixeira Albernaz ele está em Lisboa e faz parte dessa restauração da independência bom mas este fragmento de mapa que aqui encontramos que aqui temos é muito interessante porque é uma ficção digamos e nós vemos à Vol do Azul um território onde encontramos Vila Nova de Mil Fontes e Mira já vamos falar nisso e encontramos uma outra povoação que não existe precisamente Vila Formosa bom o Pedro Teixeira fez trabalho de campo em alguns lugares quando elaborou o seu Atlas o Atlas era um objeto de luxo para estar na corte para o rei mostrar aos embaixadores e portanto era assim era um objeto de grande valor artístico mas nem sempre de total consonância com a realidade com aquilo que existia no terreno Pedro Teixeira com certeza ao contrário do irmão não conhecia muito bem o território que estamos a tratar ele ele tem inclusive ele mostra algumas alguma batimetria isto é os fundos que existiam no Rio Mira mas mas depois verificamos que ele não podia ter conhecimento do terreno desde logo por o tipo de representação que ele faz das povoações e por ter inventado uma povoação que era Vila Formosa Vila Formosa nunca passou de uma única casa de um monte só que o cartógrafo iludido com o nome de Vila pensou que era uma povoação e vá de representar Vila Formosa como uma série de casas e estas três povoações têm muitas torres sim tudo isto é fantasia não é Vila Nueva de Mil Fontes ele estava em Espanha e portanto falava já um bocado fez uma muralha em Mil Fontes fez uma muralha toda à volta mas esqueceu-se por o seu forte o seu castelo e depois vamos encontrar Mira ele deve ter ele deve ter lido alguns Odmira só que ele sabia que Od era o nome de Rio portanto para ele a povoação devia chamar-se apenas Mira é uma lógica que é que não podemos atacar mas na verdade ele estava enganado porque a povoação chama-se Odmira também Odmira foi representada de forma fantasiosa portanto nós temos aqui uma carta com alguns aspectos enfim corretos como sejam as matimetrias mas com outros completamente imaginados além disso a necessidade que ele tinha de representar as principais populações que estavam na margem do Rio Mira fez com que ele criasse uma perspectiva à vó do Azul para nos dar essa informação claro que tudo isto é ficcionado portanto eu queria mostrar esta cartografia esta carta embora seja uma carta tardia em relação à fundação de Odmira mostra esta existência de duas grandes populações que era Odmira e nesta atolínea 1634 uma pequena população que era Vila Nova de Mil Fontes podes passar por favor portanto estamos a falar de um território que teve sob o domínio islâmico sim nós vamos começar exatamente a falar no período islâmico na parte final evidentemente porque é nessa altura que surge Odmira quer dizer na parte mesmo final do período islâmico no contexto da chamada reconquista e então o que nós temos aqui é uma fotografia que mostra uma paisagem com um monte um cerro bastante visível no centro da fotografia isto é chama-se o cerro do castelo e fica na herdade de Valdegais em São Luís nós não vemos mas existem ruínas de uma antiga fortificação que existia aqui portanto ainda com as pedras umas sobre as outras portanto um aparelho quase ciclópico portanto com pedras grandes e de facto nós tínhamos aqui assim uma povoação fortificada na parte final da época islâmica e que povoação era esta que não é que tinha bom pensa-se hoje que era a targala de que nos falam as fontes islâmicas como seja o caso do escritor Iacut a targala seria esta povoação a castelada que teria como função o controle de um território que podemos definir como o Baixemira o território do Baixemira e que tinha especificamente a função de controlar uma área mineira que seria importante nessa altura como foi importante noutras épocas também portanto nós temos aqui portanto uma 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 povoação a castelada chamada targala pensa-se provavelmente que a targala antecedeu a vila de Odmira a vila de Odmira terá sido uma povoação edificada depois disso embora repito naquele sobre aquele cerro onde está situada a parte mais antiga da vila de Odmira houve anterior ocupação humana mas neste período nesta fase do período designado por islâmico isso não aconteceria aliás nós verificamos que o povoamento desta região não oscilou conforme os períodos na época islâmica por exemplo ele deixou um bocado o litoral e retraiu-se para o interior provavelmente porque o interior era mais seguro nós na idade média islâmica temos há uma fase há um período em que toda a costa era assolada por piratas que vinham do norte da Europa os normandos os vikings e portanto há há essa necessidade de retração do do povoamento para o interior há portanto oscilações nos nos assentamentos populacionais e portanto nós temos aqui a tal Targala hoje em dia chegou aos nossos dias um nome muito parecido que é o Turgal que dá nome a uma ribeira aliás essa ribeira do Turgal passa exatamente aqui junto a este este cerro que nós estamos aqui a ver não é visível evidentemente se passa por baixo no valo portanto esse nome Targala deixou vestígio na toponímia existente hoje em dia portanto a ribeira do Turgal quero cumprimentar a Maria Zacarias que já nos cumprimentou e a Ana Vaz também então se calhar avançamos ainda estamos no período islâmico sim essa podes passar por favor o slide este período é um período que que é muito muito especial quer dizer nós não podemos imaginar que o período islâmico é um período em que a população que existia antes desapareceu toda e foi substituída por população vinda do Norte África ou da Arábia isso nunca aconteceu a população continuou a ser a mesma que cá vivia eventualmente houve alguns imigrantes do Norte África ou assim mas a população basicamente era a mesma agora o poder era o outro e o poder o poder o poder do califado ou do emirado conforme o caso era portanto um poder desde logo tinha uma outra cultura uma outra religião que era a religião islâmica religião que aliás não era assim tão diferente do cristianismo aliás havia algumas personagens podemos dizer assim já vamos ver já vamos falar exatamente como que que faziam parte fazem parte de ambos os livros sagrados das duas religiões mas portanto até terá sido relativamente fácil à população mudar de uma religião para a outra portanto de um cristianismo que ainda não estava muito assimilado para um islão que também não ficou muito assimilado sim até porque em relação à assimilação do cristianismo já falámos aqui quando estávamos a fazer a história a falar na história de outras freguesias e na parte religiosa e na expansão religiosa que havia ainda as questões da religião cristã não estavam às vezes muito muito Houve como há vários no princípio do cristianismo já houve algumas variantes do cristianismo que foram divulgadas na Península Ibérica mas mas houve também outras questões por exemplo São Martim de Dume um bispo que vai para Braga ele tem um livro intitulado Der Correctionen Rusticorum isto é para corrigir os rústicos os camponeses e porquê? Porque os camponeses continuavam a adorar antigas divindades naturais antigos antigos deuses romanos etc portanto o paganismo continuava a proliferar porque estas coisas não são fáceis de mudar até no caso de Beja veio para aqui um bispo também que veio também com a missão de combater podemos dizer assim algumas heresias como era o caso do arianismo e portanto há toda uma situação que mostra que as novas religiões monoteístas no caso do cristianismo tinha alguma dificuldade em impor-se mesmo quando se tornou uma religião muito aceita geralmente aceita mas entre os camponeses entre o povo continuavam persistiam ainda antigos hábitos antigas adorações naturalísticas enfim portanto há essa dificuldade bom mas aqui nesta figura temos o dirham ou direm pois uma moeda que foi encontrada que foi encontrada juntamente com muitas outras num autêntico tesouro de moedas de prata da época islâmica eu tenho aqui a data foi portanto do ano de 798 799 portanto século oitavo ano 182 da Égira portanto é o ano em que Maomés sai de 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 como é que se chama a cidade Meca e se dirige para Medina e portanto há uma e é o início do calendário islâmico e esta esta moeda isto é o verso ou o anverso como se quiser portanto são as duas faces da moeda e tem ali inscrições em árabe e sabe-se por isso e foram encontradas onde estas moedas estas moedas foram encontradas no monte das consultas que é que é na freguesia de de Luciano Esgar isto foi uma rapariga que encontrou uma vez no campo estava no campo e encontrou começou a mexer na terra e encontrou uma série de moedas e portanto era um autêntico pote das libras não era das libras é de moedas portanto um tesouro de facto um tesouro de facto que é o sonho de muita gente que nunca é concretizado mas neste caso ela conseguiu ela acabou por ir vendendo estas moedas não fez assim tanto dinheiro como isso mas conseguiu comprar uma mobília para a casa segundo ela me disse portanto mas aliás uma situação completamente clandestina mas foi o que aconteceu e eu consegui duas das moedas que tenho em minha casa para enfim para para considerar-me fiel depositário logo que há já que é um museu ou qualquer instituto ou instituição onde elas onde se faça sentido elas serem guardadas eu imediatamente as transfiro para lá porque de facto é um património do conceito de Andemira porque o que é que acontece as moedas que eram muitas mais de 800 segundo constou foram completamente dispersas hoje em dia estão naturalmente nas mãos de colecionadores portanto é um tesouro que foi completamente disperso o que é uma pena em termos culturais portanto ao menos estas duas moedas que eu guardei conseguiste salvar duas que comprei também que compraste salvei-as e portanto elas são moedas que pertencem a Andemira e daqui não sairão sairão do meu da minha posse para entrarem em qualquer instituto ou museu ou o que for dedicado à cultura odmirense portanto isto mostra de facto a existência desse período mas eram moedas que provavelmente não tinham a ver com 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 a população local possivelmente tratava-se de um viajante que num período conturbado de insegurança militar terá escondido o seu pecúlio e depois não pôde vir não conseguiu recuperá-lo possivelmente morreu porque trata-se de uma quantidade significativa larguíssimas centenas de moedas de prata portanto que na altura valiam bastante dinheiro hoje em dia uma moeda destas também não é assim tão valiosa como isso porque existem apesar de tudo existem muitas mas em todo o caso são moedas Mas adivinha-se que em tal contexto não abundaria o dinheiro assim nestas quantidades nas mãos das pessoas em território islâmico que era um território mais desenvolvido do ponto de vista económico mais comercial etc havia mais moeda mas o território cristão do norte mais rural etc tinha pouca moeda de tal modo que muita da moeda que circulava no norte era resultado de sacos portanto de capturas da guerra ao fim ao cabo e portanto como os reinos cristãos do norte não tinham moeda ou tinham pouca moeda aproveitavam as moedas que saqueavam nesses períodos de guerra e portanto esta moeda como ia dizendo estas moedas foram naturalmente escondidas por o seu proprietário que entretanto depois não as conseguiu recuperar em todo o caso não seria gente cá possivelmente era alguém que estava em viagem mas foi um tesouro encontrado e que só foi encontrado no século XX e que só foi encontrado portanto isto no fim do século XX permaneceu não deixa de ser interessante curioso o tempo que permaneceu sim a rapariga acho que que encontrou por acaso acho que estava sentada no chão e que a certa altura viu uma moeda e começou a mexer na terra e encontrou mais possivelmente isto teve a ver com ele terá sido enterrado e a certa altura a erosão terá posta à vista terá posta à vista as moedas uma erosão de enfim de muitos anos não é? portanto mais de mil anos mais de mil anos ok que é o que estas moedas têm e agora há bocado falávamos nisto não é? referências ao território de Odmira que são anteriores à formalização da sua fundação precisamente o território de Odmira portanto até até meados do século XIII é um território que faz parte de reinos muçulmanos o último dos quais Al-Mohada desse dessa enfim desse período Al-Mohada mas em 1190 o nome aparece pela primeira vez escrito num documento e e tu até a bocada em off falávamos num desafio não é? exatamente este até é após amantes de futebol após amantes de futebol nós do lado do lado direito temos uma um brasão de armas e tem três 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 leões esses três leões não são leões rampantes acho eu os nomes aparecem esta coisa passo a mudo o termo da da heráldica da heráldica tem as suas regras e a forma como aparecem os leões também tem a sua também tem a sua designação ora bem isto que é que está portanto é a heráldica são as armas que nós hoje em dia ainda vemos por aí quando há jogos de futebol os três leões os três leões associado à equipa de Inglaterra exatamente é o emblema da seleção inglesa mas a pergunta que se coloca aqui é o que é que isto tem a ver com o nome Odmira ou com a vila de Odmira é exatamente isso bom o que tem a ver é o seguinte os leões pertencem à heráldica real inglesa há séculos e o primeiro rei que terá e que terá iniciado essa tradição dos leões nas suas armas terá sido o rei Ricardo Coração de Leão um rei que viveu no século XII finais do século XII esse rei comandou uma cruzada à Terra Santa nesse período que foram feitas várias cruzadas à Terra Santa alegadamente para libertarem o Santo Sepulcro e portanto no fundo as cruzadas foi uma forma de canalizar um grande número de pessoas uma população em crescimento do norte da Europa que foram canalizadas para estas expedições militares e uma forma de desbloquear e de aliviar a pressão de uma população em crescimento com recursos limitados e portanto há toda o reizinho e os reis do norte da Europa neste caso o Ricardo Coração de Leão comandam autênticos expedições militares invasões à Terra Santa o Ricardo Coração de Leão fez isso em 1790 ele passou aqui ao largo da costa aliás os navios ingleses juntaram-se no Porto de Lisboa foi ali o ponto em que eles se concentraram para depois seguirem todos juntos mas antes disso não sei se achas que tem interesse contar o que estes ingleses fizeram em Lisboa na sua passagem antes como informação enfim atalho de foice não tem problema a ver com a Admir estes estes cruzados era gente o Alexandre Colano diz-lhe que chama-lhe vulgacho rude e desenfriado portanto era gente de muito pouca de muito poucos crúpulos era gente que naturalmente se prontificava a chegar a um sítio e tomá-lo de assalto e imbuído do espírito de saco de saco aliás numa das cruzadas eles chegaram a uma cidade que era cristã em Constantinopla e eles puseram-na a saco e passaram os habitantes a fio de espada e o mesmo estavam a fazer em Lisboa e o mesmo estavam a fazer em Lisboa o Dom o Dom Sanches II que andava relativamente próximo em campanha na altura contra o domínio islâmico também ele volta a Lisboa vem a Lisboa e a certa altura faz uma entra em contacto com os comandantes da armada que estavam surdos no tejo o Ricardo Coração de Leão ainda não tinha chegado com os seus barcos estavam só outros comandantes e a verdade é que os comandantes não conseguiam controlar aquele vulgacho eram cerca de 800 homens pois a certa altura o Dom Sanches veio e já em desespero de causa mandou fechar a cidade quando estavam uma série deles a fazer-se a saquear a violar a matar enfim era uma coisa impressionante e mandou fechar as portas da cidade e capturou todos aqueles que lá encontrou dentro que eram 700 homens isto foi o que eles capturou andavam por lá uns mil homens a fazer as mais variadas barbaridades e então com esses homens nos calabouços o Dom Sanches II entrou em conversação com os seus aliados ao fim e ao cabo da cruzada aliás muitas vezes os reis portugueses utilizaram os cruzados como aliados nas suas conquistas a própria cidade de Lisboa uns anos antes tinha sido conquistada com o auxílio de cruzados do norte da Europa e portanto Dom Afonso Henriques pediu essa ajuda aos cruzados que estavam a passar pelo Porto e todos eles ajudaram na conquista de Lisboa os cruzados ficaram com o saco que era o costume porque o que eles queriam efetivamente era o saco era o saco e e então o Dom Sanches II acabou por conferenciar com os comandantes entretanto o Ricardo Coração de Leão que era um rei mais atilado e que teve e tomou algumas medidas duras para controlar aquela gente que trazia sobre o seu comando aquela indisciplina eles eram bons guerreiros mas de facto eram uns complexos selvagens como aliás é frequente a gente quando olha para o norte da Europa e para o centro da Europa na Idade Média toda essa gente eram bárbaros completos e então os enfim não eram só eles e então o que acontece é que de facto eles embarcaram todos e puseram-se a caminho como sei dizer portanto há mesmo a bordo ia um cronista Rogério e do Odin se não é isto é parecido Odin e passa por favor o slide portanto e vamos e porque isto tudo ainda não chegámos à relação que isto tem com a Admir agora é agora que agora bem e este Rogério de Odin Roger Odin que ia a bordo do navio desta frota era um intelectual era um cronista ele era bispo ele ia registrando portanto era o cronista dessa viagem dessa ia fazendo o diário não sei se o posso chamar diário mas ia fazendo o registro naturalmente ele ia acompanhado de um piloto português para saber o nome dos sítios por onde passava e escrevia em latim como era hábito nessa altura o latim continuava a ser a língua dos escribas dos tabliães dos cronistas dessa gente não era já o latim clássico da época romana não era o latim de Cícero era já um latim chamado macarrónico um latim já barbarizado digamos e ele de facto escreve o seguinte deixaram o porto de Lisboa portanto saíram do porto de Lisboa saíram os navios passaram por um monte um grande monte que entra pelo mar que se chama Spichel ele escreve Spichel e pelo porto de Alcáce portanto era Alcáce nessa altura atenção Setúbal não tinha importância aquela 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 entrada do rio Sado era a entrada do porto de Alcácer o castelo que ficava um bocado mais para o interior e por Palmela Palmela era o castelo que ficava ainda onde existe hoje e por Sines terra um tanto hernosa que entra pelo mar dentro e de facto era assim era um cabo muito coberto de areia e por porto de Odmir Ordimire 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 um monte um grande Yerchel que entra pelo mar que se chama Cabo de São Vicente ele depois vai descrevendo toda a costa que vai encontrando mas portanto aqui para dizer que a referência a Odmir já era no século XII exatamente é 1190 e portanto é esta a relação que Ricardo Coração de Leão tem com Odmir Simplesmente quando ele diz quando o cronista que ia a bordo dos navios de Ricardo fala em porto de Odmir ele não fala na vila de Odmir fala no porto de Odmir não sabemos se existia uma vila já chamada Odmir mas que havia um porto que havia uma entrada para terra que havia uma foz de um rio um porto natural chamado Odmir isso já havia isto é 1190 portanto tinha a importância de ser mencionado porque houve outras entradas que não foram mencionadas sim mas esta era uma entrada importante há uma outra versão desta desta crónica que tem mais pormenores refere por exemplo ao Chessure refere à Rifana refere ao Pessegueiro porque há mais do que uma versão desta 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 crónica posso passar esta versão aliás foi editada no século XIX já por William Stubbs que era um estudioso um historiador e que era também bispo por acaso e portanto um homem um inglês ora bem portanto nós vemos que pela primeira vez em 1190 houve-se falar no porto de Odmir mas e qual é a próxima vez que se houve falar em Odmir e aqui já não só no porto mas no castelo de Odmir é em 1245 estava portanto concluída a reconquista nesta região aproximadamente mas a reconquista do Algarve ainda não estava concluída estava prestes a concluir-se e em 1245 Odmir mas Odmir em 1255 o castelo de Odmir como diz o documento estava na posse já do rei cristão e Dom Sanche II doou Odmira Odmira isto é as rendas de Odmira tudo aquilo que produzisse o castelo e naturalmente os arredores de Odmira doou ao bispo e ao cabido da Sé do Porto Dom Pedro de Salvadores o rei Dom Sanche tinha acabado de passar por uma guerra civil com grandes dissensões até Cucler sobretudo com o clero com o alto clero do norte nomeadamente com o novo Pedro de Salvadores o Dom Sanche II acabou por ser inclusive enfim ter vários problemas com o próprio Papa e foi excomungado etc e acabou por lhe ver retirado o trono que foi depois entregue ao seu irmão Dom Afonso III mas entretanto em 1245 a verdade é que este território este e o de Marachique que é enfim é um território que ocupa hoje em dia Oric e Almodovar a sede era no Castor da Cola eu conheci Castor da Cola o qual? também é um santuário muito conhecido Nossa Senhora da Cola e então esses dois pontos que tinham acabado de ser tomados foram as suas rendas foram entregues ao Bispo Dom Pedro Salvador Este cartaz que vemos aqui Isto é um cartaz de um encontro que houve no Porto que no fundo mostra essa questão dos poderes portanto é a Diocese o clero o clero o alto clero era um poder entre poderes portanto no fundo na Idade Média a Idade Média caracteriza-se um bocado também por isso pela existência de vários poderes que muitas vezes entram em confronto portanto o rei ainda não tinha um poder que lhe permitisse passar sem o acordo ou sem a anuência de outros poderes e portanto muitas vezes as coisas descambavam em Guerra Civil que foi o que aconteceu com D. Sancho II que aliás acabou por ser bastante prejudicado por isso que acabou por se ver destornado e antes disso antes disso foi mesmo excomungado peço desculpa que às vezes me faltam as palavras e portanto o que temos aqui é de facto essa questão relacionada com os poderes ora bem na Idade Média nós observamos que existia em Odmira uma na Idade Média ainda ainda no século XIII existia em Odmira um santuário que foi famoso pelo menos até certo ponto porque o Afonso X o rei Afonso X o rei de Leão e Castela que era um rei de cultura ele foi ele foi avô do nosso rei D. D. Dinis o rei Afonso X é autor de uma uma coletânea de cantigas em louvor de Nossa Senhora ou de Santa Maria e são as chamadas cantigas de Santa Maria portanto isto segunda metade ainda do século XIII e há uma dessas e curiosamente há uma dessas cantigas que se refere a Odmira eu chamo a atenção porque nós temos aqui o poema musicado um extrato do poema musicado e com uma seta aponta duas palavras é em Odmira suponho que é assim que diz sim Odmira quer dizer eu não sou proficiente a ler sim em Odmira Odmira assim aqui é o que está em Odmira Ora bem isto o que é que acontece como isto são cantigas que têm muito a ver que têm tudo a ver com louvores a Santa Maria portanto relatos de milagres de narrativas milagrosas que aconteciam aqui também é o caso aqui diz o diz o diz o poema que aliás o Afonso X diz que ouviu dizer por gente que passou por aqui por isso julga-se que havia romeiros que passavam por aqui e que eventualmente até iriam a Santiago Compostela quem sabe e houve aqui um um artista que eu não conhecia que fez uma interpretação desta desta cantiga e que se calhar punha para sim mas antes disso eu vou dizer o que é que a cantiga o que é que o poema diz o poema diz que numa igreja que ficava em Odmira mas fora da vila numa igreja que portanto nessa igreja uma mulher piedosa da terra ofereceu um pano de linho muito bem tecido que colocou no altar no altar da senhora um frade um padre aliás cobiçou o pano que era de facto um pano muito bem tecido roubou-o e fez peças de roupa interior diz-se até que esta esta cantiga tem qualquer coisa de anticlerical de facto portanto ele roubou o pano e fez essas peças de roupa mas imediatamente recebeu o castigo divino então que castigo foi esse ele ficou completamente tolhido das pernas os pés encolheram-se até aos lombos como diz o texto e deixou de poder andar portanto ficou completamente tolhido claro que arrependeu-se do pecado que tinha feito ao mesmo tempo as pessoas também se conduíram dele e fizeram e pediram todos a intercessão divina por ele e a verdade é que o homem ah entretanto ele também comprou um novo pano também muito bem tecido que mandou colocar no altar e pronto e voltou de novo a poder a poder andar a poder andar foi perdoado foi perdoado portanto é este milagre que aqui é referido nesta cantiga e portanto o próprio texto fala diz quem odmira e nós na versão na versão musicada e cantada que vamos ouvir agora a palavra odmira aparece lá aparece lá mais ou menos ao segundo 39 eu depois deixarei o link para quem quiser ouvir com mais tem cerca de 3 minutos eu vou só passar um excerto cerca de 40 segundos há várias gravações desta desta cantiga então o que é o que é a Santa Maria saber os seus do estar o que é o que é a paz grande o que é o que é o que é Um desangui que se erves, a que estudo os contarei Um milagre muito frio, que fez a Madre do Rei Jesus Cristo em todo e mira como o adorar O de mira Ele dá a sensação que diz Jesus Cristo em o de mira Exatamente, é isso mesmo A língua que está esta cantiga é o galaico-português Portanto, é uma língua que se falava no norte O galaico-português, no fundo, é o que se fala na Galiza e o português Que, aliás, eram línguas muito parecidas E, portanto, ao fim e ao cabo é um bocado também o português antigo Se assim pudermos dizer Nem sempre se percebe bem Mas muitas das palavras conseguem-se entender Este códice existe em vários sítios, em várias bibliotecas Mas este, concretamente, está na Biblioteca do Escorial, perto de Madrid Ora bem, então, se esta igreja Continuando ainda no tal santuário especial Associado a milagres Se esta igreja estava em Odmira, mas fora da vila Onde é que ficava então? Eu penso, e isto é uma questão de interpretação Que seria a igreja, a Irmida De Nossa Senhora da Piedade Nós, nesta fotografia, temos dois círculos a vermelho Uma em baixo Que era a Nossa Senhora da Piedade A Irmida Antiga Que ainda se vê aqui um pouco da frontaria Por trás da ponte Hoje em dia está muito mais Degrada Degradada Portanto, há apenas um arco da Galilé E, em cima, a Irmida Nova Já do princípio do século XX Esta Irmida É curioso que Quando havia cheias de um rio Portanto, a Irmida Velha Quando havia cheias do rio A água entrava dentro da Irmida Muitas vezes, quando isto acontece É que as Irmidas foram construídas Em antigos lugares santos Que têm a ver com divindades aquáticas Portanto, antes do cristianismo E, portanto, o que acontecia era Quando havia cheias A água entrava dentro da Irmida O que não seria Se a igreja fosse construída Exclusivamente tendo em conta A lógica de uma igreja cristã Não era lógico que fosse construída Um sítio onde as cheias A inundavam Até se dizia As pessoas até diziam Que a igreja, de facto As águas das cheias do Mira Inundavam a igreja Mas chegavam apenas Ao sopedânio Do altar da Senhora Daí não passavam Enfim, era uma forma de dizer O respeito das águas Pela Senhora Pela Nossa Senhora da Piedade Temos que terem atenção Que na Idade Média Havia Nossa Senhora Ou Santa Maria E que os vários atributos Da Senhora Como Nossa Senhora da Piedade Nossa Senhora do Car Nossa Senhora da Graça Etc. Foram 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 adotados Só No finais da Idade Média E ao longo Também aqui na região Ao longo da Idade Moderna Portanto Eu creio que A primitiva Não a atual Mas a primitiva Igreja Ou irmida Nossa Senhora da Piedade Era o tal O tal Santuário Medieval Onde se tinham dado Alguns milagres Um deles Contado por Afonso X O Sábio E que Tinham aqui trazido Alguns Alguns Romeiros Que sabe-se lá Se vindos de barco Entrados na barra De mil fontes E vindos de barco Até Odmira Isso não há notícias Mas nós podemos Especular sobre o assunto Podemos passar Portanto isto Significa o que? Que a Vila de Odmira Já em pleno século XIII Tinha Tinha uma série De referências Importantes E esta referência A um santuário Bastante concorrido Associado a milagres Não é de sumenos Isto na altura No contexto social E religioso da época Isto era uma coisa Muito, muito importante Ora bem O que nós temos a seguir É o seguinte Enfim É o seguinte Passa a redundância O que nós temos a seguir É Um importante documento É um importante documento Exatamente Que é o foral De Odmira Datado de 1256 É o foral velho Isto é O primeiro foral De Odmira Reparem que Dom Ele foi concedido Pelo rei Afonso III O rei que sucedeu Dom Sanches II Irmão dele Mas que lhe tinha Tomado Digamos O trono Com a colaboração De muitos nobres Nacionais E com o próprio Papa O Dom Alfonso III Concedeu o foral O foral velho Concedeu o primeiro foral À vila de Odmira A partir daí Odmira passa a ser Uma vila Verdadeiramente Institucionalizada Verdadeiramente Legalizada E com o seu Território A sua área de influência Delimitada Exatamente E com o seu território Delimitado Porque este foral Tem essa Particularidade Alguns forais Tinham essa particularidade Que era Delimitarem o seu território E este foral Tem essa particularidade Delimita o seu território Que foi aquele território Que chegou Ao século XIX Antes da Anexação das freguesias De novas freguesias Portanto Foi aquele território Que corresponde Às freguesias históricas De As freguesias da vila Salvador e Santa Maria São Luís Relíquias Ceboia E Santo Eutónio Corresponde a essas freguesias Nessa altura Claro Não havia essas freguesias Não havia essas freguesias Como já vimos Portanto Os forais Era uma espécie de lei Particular Para aquele território Organizava As relações Do território E dos moradores Com a entidade otorgante Ou seja O rei Neste caso E entre si E uns com os outros Portanto Era um documento Fundamental Para a existência Do território Portanto Este território Que foi assim Constituído Nós temos aqui Um mapa Portanto Segundo o foral De 28 de março De 1256 Nesta altura Já Já estava terminada A conquista De Bolgarve Sim Em 1256 Tinha sido terminada Havia pouco tempo E portanto Nós Enfim Odmira É em termos institucionais Uma vila Já Da época Cristã Aproveito Para cumprimentar A Mari Capicinha E o António Rodrigues E o Jorge Gonçalinho Que já nos cumprimentaram E as pessoas Que nos seguem Hoje estamos a falar Da história Da vila De Odmira E portanto Chegámos então À sua fundação Ou pelo menos À Formularização Ao seu reconhecimento Ao seu reconhecimento Pela entidade rei Pela coroa Pelo rei Que lhe organiza Portanto As relações Entre os seus moradores E dos seus moradores Com o próprio rei Este foral Foi importante Até aos forais Manuelinos Até ao foral Manuelino De 1512 Portanto Já do século XVI Portanto Durante séculos Este foral Teve a sua função Eu aproveito Para dizer Que quem tiver interesse Nós temos já Gravados Disponíveis no canal Outros episódios Da história De outras freguesias Do Conselho De Odmira Onde este mapa Aparece E De facto Quem tiver Mesmo essa curiosidade Será Provavelmente Até mais interessante Juntar as peças todas Uma vez que Há aqui Elementos que se repetem Ao longo destas emissões Para contextualizar No caso Do aparecimento De outras freguesias Dentro deste território Que agora vemos Aqui neste mapa Mas por outro lado Há períodos Da história Que nós Passamos um pouco Em claro Sim Porque Por vezes Porque não é possível Num programa Tratar todos os assuntos Sobretudo Nesta perspectiva De história geral Nós podemos Um dia Tratar Coisas específicas E então Nesse caso Temos que passar Depois Podemos fazer isso Claro que Tu dirás Se é possível Abordar Coisas mais Concretas Episódios Mais detalhados Por exemplo Do século XVI e XVII Podíamos E XVIII Podíamos abordar Aspetos da vida Do Conselho Relacionados Por exemplo Com o condado Com a existência De uma Comunidade judaica Que depois acabou Por desaparecer Com a expulsão Dos judeus E com a conversão Obrigatória Forçada Dos que Insistiram em ficar Portanto Tornaram-se os tais Cristãos novos Que foram muito objeto De perseguição Da Inquisição E portanto Nós podemos Falar Enfim Numa série de episódios Aqui Que ocorreram Aqui no Aqui no Conselho Mas para já Nós vamos dando Grandes saltos Para conseguirmos Fazer um fio Contor Naquilo que Nos interessa Ora bem Voltando à Vila De Odmira Temos aqui Portanto Um mapa E este mapa Tem aqui Algumas coisas Assinaladas Tem desde logo Uma linha Vermelha Que delimita Uma parte Da vila Que é O chamado Bairro do Castelo Bairro esse Que tem Duas ruas Melhor Tem três ruas Depois tem outra Travessa do Mirador Que é perpendicular E tem Depois Ao fundo Uma Quadrada Vermelho Que representa Com o número um Que representa O antigo Alcácefo Isto é o antigo Castelo Supondo-se que aquela Linha vermelha Representaria uma área Amuralhada Que não temos bem a certeza disso Mas Mas pronto Mas A existência do topónimo Castelo É também muito Muito elucidativo Dessa memória Da existência De uma vila primitiva Que chamaram Castelo Portanto Situada junto ao Castelo Temos ali No interior do Castelo Uma antiga Uma antiga igreja Que era a Igreja De Espírito Santo Que tinha a ver com Um hospital Um hospital No sentido Em que se dava No sentido Que se dava Então a esse termo Temos Temos ali Várias igrejas Assinaladas Mas Não há nada Não há nenhum local De culto Que tenha Sobrevivido Da época islâmica Não Pelo menos conhecido Não Geralmente Da época islâmica O que acontecia Era que as igrejas De Santa Maria Eram instaladas Muitas vezes Nos sítios Onde havia As mesquitas As mesquitas Islâmicas É o que acontece Por exemplo Em Mértola De que ainda Há vestígios Na própria igreja cristã Mas aqui não É a Odmira E a muitos outros Sítios não Sabe-se que Por outro lado Ainda falando Em minorias Que Havia A sinagoga A sinagoga Judaica Isso seria No bairro No bairro De Palhaes Por ali Porque ali Era Era a antiga Antiga Como é que se diz O antigo O antigo Antiga Parte Parte Judaica Da vila A judiaria A judiaria Era ali A antiga judiaria Eu peço Que hoje Estou assim A ficar com a minha Memória A judiaria Da vila E portanto Seria por ali Agora Do ponto de vista Não há aqui Uma muraria Como existe Em Lisboa Aqui não Em Lisboa E em outros Sítios E portanto Nós não temos aqui Grandes vestígios Desse período Muçulmano Daí que haja Quem considera Que provavelmente O Audemir É a mesma coisa Que existiu Que teve o seu início Mesmo no fim Do período Muçulmano E portanto Daí não termos Muitos vestígios Do período Muçulmano Mas temos Temos aqui A marcação de algumas igrejas A vermelho E a verde Também A verde Temos duas igrejas Que era Uma da Misericórdia Que tem o Algarismo 7 Que é hoje Uma igreja Que está secularizada Mas pertence ainda À Santa Casa da Misericórdia Neste momento Há um acordo De Santa Casa Com a Câmara Para que a Câmara Possa Possa recuperar Os frescos As pinturas Que existem Nas paredes Pinturas de finais Do século XVI Que são muito interessantes E portanto E a Câmara Tem a ideia De fazer Desta Desta igreja Uma espécie De sala de visitas Uma das salas De visitas Da vila A outra igreja A verde Que tem o número 6 É agora A igreja de Santa Maria Mas foi A igreja Do convento De Santo António E dos franciscanos Portanto Foi adaptada A igreja de Santa Maria Porque a igreja De Santa Maria Que ficava Para o Largo de Santa Maria Hoje é o Largo Já Maria Lopes Falcão Que tem o número 4 Essa igreja Foi demolida No século XIX Porque já estava Muito arruinada Não lhe fizeram obras E acabou por ser demolida E portanto A igreja A freguesia De Santa Maria Acabou por Ter a sua igreja Na antiga igreja Dos franciscanos Nós quando entramos Nós quando entramos Nessa igreja A igreja ainda Vemos toda aquela A cor Dos altares E etc Muito a fazer lembrar Os franciscanos Não temos lá Os dourados O que era normal Nos estábulos barrocos E portanto é É assim o conjunto De edifícios religiosos Que temos Alguns deles desaparecidos Como disse Como é o caso Da igreja de Santa Da primitiva igreja De Santa Maria Que tem o número 4 E da igreja Do Espírito Santo Que tem o número 2 Que está hoje incluído No edifício municipal E que foi Na altura foi vendido Isto passou a pertencer À misericórdia Mas no princípio Do século XX Foi vendido Já não tinha função Porque ali Era a igreja Do Espírito Santo E era também o hospital Mas o hospital Nos tempos antigos Não era Uma estrutura de saúde Como nós imaginamos hoje Era um pequeno Um pequeno abrigo Com duas ou três camas Onde se abrigavam Os pobres Que vinham de passagem Podiam ter Alguma assistência médica Mas uma coisa Muito rudimentar E por isso Era uma coisa Muito pequena Isso depois Passou a fazer parte Das missões Da misericórdia E a misericórdia No século XIX Passou a ter um hospital Que é aquele hospital Que nós lá vemos Aquilo quer dizer Naquele sítio E portanto Uma coisa já Mais moderna Esse hospital Chegou até ao século XX Até depois Com a nova Com a reorganização Do sistema Da rede hospitalar Em Portugal Passou a ser Um hospital De retaguarda Portanto Já não tem Já não faz parte Da rede hospitalar Da assistência À saúde Em Portugal Podes passar E temos aqui Uma imagem Eu ia dizer Icónica Mas Sim Eu acho que é Icónica Foi publicada Foi publicada em 92 Com o pai Porque mostra-nos Desde logo Como era a barca A barca Da passagem do rio Barca essa Que era uma instituição local A barca tinha sido instituída Por uma mulher Num legado Piu Isto é Fez um testamento Deixou as suas Preferidades Para que Essa barca Pudesse ser mantida No rio A barca Naturalmente Tinha despesas De vez em quando Era preciso substituir A barca Era preciso pagar A um A um barqueiro Porque as pessoas Não pagavam As pessoas Como era um legado Piu A pessoa que deixou Os bens Essas rendas Para manter a barca A pessoa Deixou Deixou escrito Que quem quisesse Passar A barca A única forma De pagamento Era um pai nosso E uma ave maria Por alma Da doadora Desses bens Portanto isto Enquadra-se Neste No clima religioso Deste No fim da idade média E neste caso Do princípio da idade moderna Certamente Não se sabe exatamente Quando ela foi instituída Mas terá sido Por essa altura Já no princípio Da idade moderna Esta barca Teve Desde logo Uma Mementação Passar os fregueses Passar as pessoas Para irem À A ermida À igreja De Nossa Senhora Da piedade Seria mais difícil E a forma De locomoção Da barca Estes marcos Onde se Amarravam Os cabos Da barca Ainda lá Existem Aliás Inicialmente O da margem esquerda Era apenas Um pau Primeiro Era uma árvore Que lá existia Depois a árvore Desapareceu Com uma cheia Espetaram lá Um pau E era lá Que se amarravam Os cabos Depois mais tarde Fizeram um marco Em alvenaria Parecido com o Da margem norte O da margem norte Tem uma data De 1670 e tal Agora não me recordo Mas ele já existia Antes disso E Nos documentos É chamado O sarilho da barca Sarilho Portanto Porque tinha lá Uma forma De um processo De enrolar o cabo Ora bem Portanto Esta instituição A albergaria Da barca É uma instituição Que era administrada Pela câmara Tinha uns determinados Rendimentos E na verdade Esses rendimentos Permitiram que Ao longo de alguns séculos A barca funcionasse E E funcionasse Em condições Portanto E nós temos aqui Temos o previsto De ter Pela mão De um Pintor Do gabarito De Enrico Pousão Esta imagem Muito bem E agora Passamos aqui Um bocado mais Para Vamos ao Rio E naturalmente Vamos à parte portuária E à compreensão Do território E no fundo É perceber A importância Que a Codemira Tinha Neste território Que vemos ali Aquelas linhas Eu acho que já não é a primeira vez Que mostramos este mapa Refirmo ao mapa À direita Sim Representam Portanto Áreas de influência Das quais Odmira Seria centro logístico Temos ali Já a existência De mil fontes Também a servir De porto De comunicação Pois Mais de anteporto Nessa altura Porque de facto O verdadeiro porto Aquele que tinha Mais movimento Era a Odmira A Odmira Era uma espécie De placa giratória Onde afluiam As mercadorias Do seu interlande Portanto Do seu interior Do seu território Influenciado Que polarizava E para onde Depois Eram dirigidas As mercadorias Que vinham pelo rio E que Eram distribuídas Por esse território Portanto Temos assim Que O interlande Que é uma palavra Que significa esse território Influenciado por um porto O interlande de Odmira E até Nessejana Ourique Monchique Depois do outro lado Havia um outro interlande Que era o interlande Do rio Do rio Do rio Do rio Guadiana Que tinha portos Como era o caso De Alcutim De Mértola Portanto O caso de Mértola É Seria Seria Um interlande Que confinaria Com o interlande De De Odmira Por o norte Havia o interlande De Do rio Sado Portanto De Alcácer De Setúbal Alcácer Sines Era uma espécie De De Por porta De entrada Ele tinha até Outro nome E portanto Também tinha uma espécie De interlande Que em certos Aspetos Se cruzava-se Com o interlande De Odmira Mas isso Não vale a pena Agora desmiossarmos Essa questão Isso foi uma questão Que eu hoje me usei Na minha tese Doutoramente Já aqui há uns anos E portanto Agora não é caso Haverá oportunidade Do lado esquerdo Nós temos aqui Um mapa Com os portos Em Portugal No século XIX E temos de facto Apreto Apreto os portos Portos marítimos Portanto Com virados À face Atlântica E depois Temos os portos Fluviais Ou fluviomarítimos Se quisermos Assim chamar Que são portos Que aproveitam Troços de rio Que penetram No interior E que conseguem Essas povoações Conseguem assim Uma maior centralidade Portanto Quanto mais Interna Interior A povoação fosse Maior era a centralidade Que conseguia Relativamente Ao território Podes passar Além disso Acabei por trazer Aqui um mapa Com os pequenos portos Isto é Portos é uma forma De dizer Os pequenos embarcadores Para os desembarcadores Que existiam no rio Onde os barcos Muitas vezes paravam Para desembarcar A mercadoria Há vezes para embarcar Mas sem estrutura Por acaso Outros dias Estive em Valpalhete E lá Foi-me chamada A atenção Que existia Ainda uma estrutura Uma construção Junto ao rio Que servia Exatamente Dessa função Por acaso Eu não me tinha Percebido Dessa Dessa estrutura E foi-me Foi-me indicada A existência dela Tu disseste Em Valpalhete Eu disse Em Valpalhete Sim 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 Ora bem Passa por favor A fotografia Nós temos aqui Portanto Esta fotografia Também naturalmente Já apareceu aqui É uma fotografia Que mostra Dois veleiros Perto do cais Do Peguinho Nesta altura Os barcos Aqui no princípio Do século XX Havia ali Alguns baixios Mesmo junto Ao cais E os barcos Carregados Já não conseguiam chegar lá Ou podiam chegar Em pré-mar Mas depois Em baixa mar Era uma chatiça Podiam ficar em seco Então os barcos Descarregavam Através de pranchas Não havia qualquer estrutura portuária Ali Portanto isto era tudo Uma coisa muito antiga Era uma Uma feição muito antiga Que este movimento portuário tinha E portanto Temos aqui Dois navios Dois veleiros Eram barcos Que carregavam Que podiam carregar 100 toneladas Às vezes um pouco mais Havia outros barcos Que carregavam menos Já em 1900 Cerca de 1900 Isto eram barcos à vela Eram barcos à vela Nessa altura Já havia barcos a vapor Mas aqui para o movimento Da navegação de cabotagem Que no Rio Mira Não Havia Os barcos eram à vela Só mais tarde É que passaram a ter Motor auxiliar Temos aqui mais uma foto Este cais Também foi uma fotografia Que já mostrei aqui em tempos Era o cais que existia E que ainda existe Ou melhor Não é o que ainda existe Ele foi reconstruído Como nós devemos ver adiante Mas é um cais Que foi construído Por volta de 1880 E que Portanto Foi a primeira estrutura Verdadeiramente Construída Para embarque e desembarque De mercadorias e passageiros No chamado Cais do Peguinho Nós vemos aqui A garotada A tomar banho Um bote A atracar Enfim Portanto É uma Também Não nos dá a ideia Que seja um porto Muito movimentado Muito movimentado Mas Enfim Era o movimento Que era Adequado a esta região E agora temos O mesmo cais Mas destruído Pois é Entretanto Houve Toda a gente dizia Que Por volta de 1950 Houve uma dragagem Pontual Ali junto A Odmira Para tirar Aquele Baixo-chil Que ali estava E o que aconteceu É que eles Dragaram tanto Que descalçaram Entre aspas O cais E as primeiras chuvas Que vieram a seguir Ovaram o resto Acabaram por fazer cair o cais Porque o cais ficou De facto Sem fundações Portanto Em 1950 E tal Não posso garantir Esta fotografia 55 Seria Volta disso O cais Estava destruído Estava Estava assim E Logo a seguir Depois Mandaram a reconstruí-lo Que é aquele cais Que nós Hoje em dia Lá vemos É a mesma Tem a mesma Feição O mesmo aspecto Que tinha o cais Do século XIX O cais Oitocientista Portanto O tipo de barcos Que nós vemos aqui Isto era um barco Que se chamava Rio Mira Um barco Que tinha sido construído Até em Vila Nova De Mil Fontes Para um armador De Odmira Chamado Fortunado Simões Santos Um homem Que foi proprietário Industrial Etc Hámos de ver Uma fotografia dele Isto Eu sei que É provável Que já tenhamos falado Porque este barco Não é a primeira vez Que nos aparece aqui Mas Para lembrar Qual era a capacidade De De cargo Este barco Podia transportar Cerca de 120 toneladas Às vezes até mais Porque os mestres Para fazer render As viagens Enchiam-nos Carregavam-nos Até mais no poder E depois iam com o credo Na boca Porque se apanhassem Um bocado de tempo Ou um bocado de mar As coisas podiam Arriscavam Arriscavam Muitas vezes Mas pronto Mas à volta De 120 toneladas Que podiam carregar Estes barcos Este barco Foi construído Por um Construtor De Setúbal Aqui em Vila Nova De Mil Fontes No sítio Onde é agora Onde é O Cais Onde foi o Cais Onde agora está o restaurante Da Fateixa Havia ali uma praia E portanto Foi ali construído Como foi construído Mais tarde Um outro barco Chamado Mil Fontes Para armadores De Mil Fontes Exatamente Mas este era o Rio Mira Este é um barco Que depois acabou Por Por ir para Ficou em Setúbal Estava em seco Em Setúbal Já não tinha Numa altura Em que os barcos Deixaram de ter Ter função Ter serviço E o E em Setúbal Estava Estava escurado Veio mau tempo E ele saltou Das escoras Partiu-se todo Eu saí de uma pessoa Que tinha o beco Isto é esta parte Aqui da parte Da frente Do grupo Que tem o pau De abjerrona Estes são tudo nomes O pau de abjerrona É aquele pau À proa Se tivermos ouvintes Familiarizados Com esses Com esses termos Técnicos Mas o beco É aquela parte Que tem assim À proa Um efeito Decorativo E então Havia um Havia um Um escultor Foi um dos autores Aqui do Monumento Aos Aviadores Que Soares Branco Que comprou Esse beco E que tinha casa Não sei se O Soares Branco O escultor Soares Branco Já morreu Mas não sei Se os senhores Descendentes O têm ou não Mas era a única parte Que se tinha sobrado Eu Já agora É uma Uma informação Muito pessoal Em criança Ainda subi Estas escadas Aqui dos Mastros Enfim Coisas Lembranças Ainda Ainda conheceste Ainda conheceste Estes barcos Exatamente Claro que Como não havia estrutura Os barcos Eram descarregados Às costas Portanto Por sacaria Aqui consegue-se identificar Ali uma espécie De uma paliçada Exatamente Era o que muitas vezes faziam As únicas obras Que foram feitas Até Para além daquele cais Que existia E depois Os cais da Casa Branca E o cais de Mil Fontes Eram paliçadas Para conseguir Manter a margem Com alguma regularidade E há uma série De paliçadas Que são Que são noticiadas Desde pelo menos O século XIX E possivelmente Eram anteriores Ao longo do rio Mir Sobretudo em zonas Onde havia cargas E descargas E tínhamos estes miúdos E era para evitar também Que as cheias Etc As correntes Pudessem também Fazer muita erosão Na margem Portanto Para manter Uma certa regularidade E facilidade Portanto De transporte Ou melhor De desembarque E embarque E como se vê Que era através De pranchas Os As pessoas Os trabalhadores Faziam Rescargas E descargas Com as Mercadorias Com as mercadorias Às costas Claro Os estivadores Queriam dizer À pouco Ora bem Falando de De transportes Transportes Exato A certa altura Odmira Ou melhor O conselho de Odmira Passou a despor De linha férrea O comboio A estação De Odmira Que se chamava A estação de Odmira Foi aberta A cerca de 20 km De Odmira Num sítio Num monte Que se chamava De Lusianos E a estação Embora Servisse A vila De Odmira A verdade É que ficava Muito longe É verdade Também Que se vê A primeira estrada Em Macdam Isto é Em pedra Não é Portanto Em que o piso Era reforçado Com a pedra Com várias camadas De pedra De vários tamanhos Precisamente Perdão Essa A primeira estrada Foi exatamente Entre Odmira A vila de Odmira E a sua estação Que era a estação A estação de Odmira Essa estação Passou mais tarde A ser a estação De Lusianos Porque hoje em dia Já não se justifica Que assim seja Em todo o caso Havia a consciência Em Odmira De que era uma estação Que servia mal a vila E de facto A parte A parte mais oeste Do concelho Era muito mal servida Por esta estação Porque A estação servia Sobretudo As terras mais próximas Os terrenos mais próximos As propriedades mais próximas Que tinham Grandes vantagens A partir Pensa-se Que se A um determinado momento Da história Chega a linha férrea A uma zona Que isso será Motivo de Expansão económica Pois Mas a linha férrea Exige outros modos Portanto Se houver um sistema Multimodal De transportes Que seja eficaz Isso acontece Como esta Estava longe Estava longe De tudo E os Os caminhos Isto é As vias rodoviárias Não eram eficazes Portanto Eram velhos caminhos Transitados por Por carros Tirados a animais Traçam animal Não era eficaz E portanto O que aconteceu É que a via A via marítima Continuou A servir E a ter Uma função importante Em todo o caso Estas estações Deram origem Deram origem A assentamentos Populacionais E inclusive Algumas fábricas E eram Instaladas Nessas fábricas De moagem Por exemplo E mesmo até De cortiça Foram instaladas Nesses sítios Pela facilidade Porque tinham Essa vantagem Que depois Exportar a mercadoria Já estavam Mais longe Do rio E mais perto Da via Férea Exatamente Mas que é Grande parte Do grande Conselho De Odmira Ficava longe Das suas Estações Ferroviárias E portanto Era essa É todo o caso Foi mais Uma Mais uma Uma possibilidade Em termos De transportes Que Chegou ao Conselho De Odmira Nos anos Seguintes Houve vários Projetos Para adotar O Conselho De ramais E de outras linhas Inclusive É a tocar Na própria Vila E a tocar Em Vila Nova De Mil Fontes E a tocar Em Santo Deutónio Mas nenhum Destes projetos Foi levado Por diante Ora bem Quando nós Falamos Em mercadorias E desenvolvimento Económico Nós temos Que pensar Desde logo Na agricultura Admir Era um Grande Conselho Agrícola Como foi Até quase Os dias Dois Praticamente Os dias Dois Agora já é Outra vez Outros moldes Outros moldes Mas quer dizer Já não é Como era Todo o território Ocupado Para a agricultura Praticamente Agora é Uma determinada Faixa Relativamente Pequena Da charneca Da charneca De Odmira Que tem Uma agricultura Intensiva De regadio Mas o resto Do concelho Aquela velha Agricultura Desapareceu Existe ainda Alguma É claro Mas não Da forma Que existia Nesta altura Nós vemos Nós temos aqui Uma imagem Isto é Referente a Cerca de 1935 Da herdade Da torrinha Uma herdade Que fica Próximo Do rio Mira A montante Da vila De Odmira Foi cedida Pelo senhor Marciano Serralha E foi digitalizada Por Ricardo Guerreiro Que é um cineasta Um homem Da imagem Estamos em 1935 E eu Não canso De me espantar Com o avanço Tecnológico Que tínhamos Em 1935 No território De Odmira Era um país Arcaico Era um país Que perseguia A autarcia Portanto A autonomia alimentar Mas a verdade É que Os tempos modernos Não tinham chegado aqui Nós vemos que Os terrenos Eram lavrados Eram tratados Eram semelhados Por animais Por juntas De bois Atreladas A charruas A arados E o transporte Também Com recurso A tração animal A tração animal E muita mão de obra E muita mão de obra Claro Portanto É o que nós vemos aqui Inclusive Os próprios Adubos Adubos químicos Chegaram aqui Tardiamente Portanto A mecanização Da agricultura E os adubos químicos Foram realidades Que Muito tardias Aqui no Conselho de Odmira E não só do Conselho de Odmira Mas aqui no Conselho de Odmira Particularmente Mas nós temos aqui De qualquer modo Uma imagem Que é também Muito emblemática Porque temos aqui Uma espécie de Temos uma meda Ali atrás Temos uma meda Exatamente Temos aqui E ao mesmo tempo Os animais Formados Como que A posar Para a fotografia Com os seus Guias Os seus tratadores E as construções Destas medas Tinham a sua Técnica O seu saber E podemos ver Está um Creio que se vê Um trabalhador Um homem Em cima da meda Sim Daí conseguimos ver A dimensão Estas medas Tinham que ser Bem Estruturadas Porque senão Elas desmoronavam-se Desmoronavam-se E tinham também A função de Resistir à chuva Não é? Sim Muitas vezes Se eram medas Simplesmente De feno Ou de palha Elas serviam Para alimentar Os animais Se não eram Grandes montes De cereal Como é ali por trás Parece não ser o caso Portanto Elas serviam Para isso E por isso Serviam para alimentar Os animais Por isso tinham Aquela forma Também para permitir A escorrência Das águas Muitas vezes Também eram cobertas Com algumas chapas Sobretudo na parte superior Para melhorar Essa impermeabilização E pronto E vê-se que Esta fotografia Foi montada Sim, claro Está aqui Está tudo aqui Em pose Para a fotografia Mas há aqui Um certo orgulho Da produção E tal Mas também Ao mesmo tempo Uma revelação Que é essa A revelação De uma agricultura Em 1935 Para a agricultura Ainda Muito atrasada Comparativamente Aos outros países Europeus Europeus E dos Estados Unidos Da América Era uma coisa Muito, muito Atrasada É por isso que O trigo Que vinha Do estrangeiro Da Europa Mesmo da América Vinha muito mais barato Claro E aqui temos Uma fotografia Mais recente Já há cores Da zona Tinhas dito Do Almograve Do Almograve Isto é uma fotografia Que devo ao José Manuel Cavalinhos Sines Como se deu a fotografia Isto é Portanto É Isto tem a ver Com a cultura Do milho O milho Teve alguma Uma produção Interessante Aqui nesta região Sobretudo do litoral Era muito utilizado Nas papas A alimentação Chamada alimentação Dos pobres E aqui está Uma descamisada Portanto as pessoas A descamisar O milho Isto é fotografia Dos anos 70 80 70 Sim Sim Hoje em dia Provavelmente Já não era possível Claro Claro Havia também A pecuária E ainda há Ainda há A pecuária Que se fazia Até Junto à própria Vila de Odmira Nós temos a ver Aqui Debaixo da Pontes Já depois das obras Da Pontes Portanto isto é Uma fotografia Dos anos 50 É uma fotografia Do Policarpo Codinho Que era do Cercal E que era fotógrafo E que fez muitas fotografias Em Odmira E não só Em Santiago de Cacém Só que as fotografias De Santiago de Cacém Estão na biblioteca Foram compradas Pela Câmara de Santiago de Cacém Estão na biblioteca De Santiago de Cacém E as fotografias De Odmira Foram compradas Pela Câmara E desapareceram Mas é outra história Há vemos Eu não sei delas Não faço a mínima ideia Mas foram Há quem diga que sabe Mas eu não sei Muito bem Pronto Temos aí o mistério Das fotografias Que estão desaparecidas Ora bem Aqui Aqui temos mais Um exemplo Da pujança Industrial De Odmira No século XIX Há uma matéria-prima Muito abundante Localmente Que era a cortiça Que passou a ter Inúmeras aplicações A principal grande aplicação Foi a rolha Das garrafas E portanto O transporte de bebidas Em garrafas de vidro Desenvolveu-se muito E portanto a rolha A necessidade de rolha também Portanto A primeira grande aplicação Foi a rolha Mas depois Há uma série de aplicações Várias Da cortiça Até aquelas pequenas Caricas Das cervejas Que tinham O vedante Era cortiça Agora é plástico Mas portanto A cortiça Passou a ter Muitas 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 aplicações Em Portugal Nós Em Portugal Fomos sobretudo Exportadores De matéria-prima Ou Exportadores Da cortiça Preparada Mas não trabalhada Pré-tratada Pré-tratada Portanto não totalmente Embora houvesse Uma altura Aqui em Odmira Em que Houve produção De rolha A indústria Cortiça Em Odmira Desenvolveu-se também Por influência Dos Corticeiros Dos industriais Corticeiros Catalães Que influenciaram Muito a indústria Corticeira Em Portugal Eles traziam O naval Da Catalunha Onde havia fábricas E de facto Aqui em Odmira Também Houve um Agostinho Comas Que foi um homem Que implantou Aqui a indústria Do Sousa Prado De um grande Industrial Que aqui houve Também a Odmira Mas que nunca Deu também O salto Tecnológico Sempre trabalhou De forma muito Artesanal Podia dizer Notarcaica E temos aqui A fábrica De Fortunato Simões Santos Que era Que ficava na zona Por trás Do Digamos Da rodoviária Em Em Odmira Aquele terreno Que está Mais ou menos Vago Que agora serve De Parque de estacionamento Havia ali esta fábrica Nós temos Por trás Temos os trabalhadores Também em pose Isto era muito característico Em pose E numa hierarquia Muito Muito bem definida Muito bem definida As crianças à frente As crianças à frente Portanto as crianças Nessa altura Não havia a proibição Da mão de obra infantil Portanto as crianças Trabalhavam Muitas delas Estão descalças Não tinham sabados Nem para a fotografia Embora que enverguem Todos uma certa Uma vestimenta Sim, sim Era Estavam vestidinhos Lavados Como se fosse o dia Fatinho domingueiro Fatinho domingueiro E depois eram os trabalhadores Também ordenados Hierarquicamente Temos O proprietário Ao centro Ao centro Na segunda fila Aliás ele é a pessoa Mais visível Fortunato Simões Santos Que era um proprietário Que era industrial Que era armador De navios Portanto foi um homem Importante Em Odmir Esta fotografia Foi-me cedida Por um amigo Que era Bisneto De Fortunato Simões Santos Que é o José Maria Simões Santos E nós vemos portanto Por trás Uma série de fardos De cortiça Com essa tal Cortiça Pré-tratada Pré-tratada Que depois Era exportada Ou para fábricas Que existiam Junto a Lisboa Ou até Para o estrangeiro Muitas vezes Elas iam mesmo Para o estrangeiro Iam para o norte Da Europa Por exemplo Para o porto de Hamburgo Porque o norte da Europa E mesmo os Estados Unidos Criaram fábricas de cortiça E eles não produziam cortiça Mas importavam a cortiça Em bruto Ou semia preparada E portanto Faziam depois lá O seu produto Industrial Acabado E é o que nós temos aqui Grande parte Da cortiça Do Conselho de Odmir Em bruto Ou preparada Como esta Saia pelo rio Mira E muitas vezes Ia para o Tejo E lá era carregada Pelos grandes navios Que iam depois Para o porto Para Odessa Inclusive É Odessa Odessa na Ucrânia Exatamente E para E para Portanto seguiam pelo Mediterrâneo Entravam no Mar Negro E para E para Para o norte da Europa Para a Inglaterra Para Enfim Portanto para esses países Que eram desenvolvidos Do ponto de vista Industrial Ora bem O salto tecnológico Foi dado em Odmir Por uma única empresa Que foi A fábrica A fábrica De moagem E de descaste de arroz De Manoel António Miranda Depois da família A famosa fábrica de Miranda Exatamente A fábrica Miranda Limitado O Manoel António Miranda Era um homem Que era um Muito Um empresário Muito empreendedor Ele Ele tomava Algumas obras Do Estado E fazia Portanto Tomava empreitadas Para o Estado Inclusive Ele chegou aqui A Odmir Aparece Porque tomou Uma das empreitadas Relacionadas com A ponte De Odmir Construída em 1891 A primitiva ponte Não é Que não tinha aqueles arcos E No tabuleio Que tem hoje E portanto Tinha um tabuleiro diferente E depois Apercebendo-se Imediatamente Que a margem esquerda Ficava expectante Para ali ser instalada Qualquer coisa O que era difícil Na margem direita Porque a margem direita Era aquela barreira Junta ao rio E na margem esquerda Havia mais espaço E então Ele instalou ali A sua primeira fábrica Isto Com fábrica Com máquina a vapor Portanto Aí temos E é aí que eu Reparo no seguinte Pormenor Que é Ele não instalou Esta fábrica Junta a uma ferrovia Não Instalou-a junto À via marítima Porque ele também Se apercebeu Que a via marítima Também continuou A funcionar Aliás Esta fábrica Deixou de funcionar Por outras razões Porque quando ela Deixou de funcionar Já A caminhagem Já funcionava Mas enfim As empresas Têm todas uma vida E uma E não é só isso É que Têm uma vida Como esta tinha Mas todas as Todas as empresas Industriais Ligadas à moagem Desapareceram Desapareceram Porque entretanto Esse mundo Que abastecia Estas fábricas Que era A agricultura Esse mundo Desapareceu E Portugal Passou a importar Farinhas do estrangeiro Portanto Hoje em dia Já não Já não se justificava Estas Estas fábricas Portanto O Conselho de Aldemira Teve várias fábricas A principal delas Era esta Mas Nenhuma delas Hoje já funciona Portanto Esta Esta fábrica Tem de facto Esta arquitetura Já muito Industrial Já E é a única De facto No país Que tem este Aspeto E era a principal Fábrica do país E introduziu No Conselho de Aldemira Uma espécie De cultura industrial Que foi muito Significativa Teve influência A vários níveis Na própria Formação Da mão de obra Dos trabalhadores E possivelmente Da própria Gestão Das empresas Portanto E porquê? Porque foi uma empresa Que estava na vanguarda Da tecnologia Ela trouxe Para aqui A fábrica Perdão A máquina a vapor Quando Nenhuma das empresas Aqui instaladas A tinha utilizado Até então Ele inclusive Tinha um escalere Também com uma máquina a vapor Que fazia viagens E um escalere Para quem Podes explicar Era um barco Relativamente pequeno Mas que podia Transportar passageiros Inclusive Depois A fábrica Miranda Mais tarde Onde os seus filhos César Miranda Passou a ser Enfim A principal pessoa Na administração Desta fábrica O César Miranda Enfim Era um empresário Mas também era um homem Que tinha andado Na universidade E que ele inclusive Era farmacêutico De formação E portanto Era um homem Com formação universitária Ele mandou fazer Uma casa aqui Em Vila Nova de Mil Fontes Que ainda hoje em dia Existe ali sobre o rio Perto do castelo E tem ali Alguns pormenores Daquela Da fábrica Da fábrica Porque foi um dos irmãos Um dos irmãos dele Que era engenheiro Que foi o autor Do projeto aqui Da casa de Vila Nova de Mil Fontes Que foi começado a construir Em 1920 e tal Em 1924 já estava Quase concluída Depois eu suponho Que só em 1926 É que foi completamente Concluída Portanto A fábrica Miranda Limitada De facto Foi muito importante Em Odmira Por tudo isso Ora bem Nós nesta fotografia Temos outro Aspeto Da vida económica Local Que eram as feiras Tradicionais As feiras anuais Que tradicionalmente Se instalavam Nas vilas E onde se vê ali Bastante gado Bastante gado Tinha sempre Esta componente do gado Era sempre Uma componente importante Isto é uma das várzeas Da vila Se não estou enganado É a várzea da Salamoa E portanto É uma das várzeas Que Apresentando um terreno Plano Permitia a instalação Dos equipamentos E das tendas E tudo mais Ora bem Chegamos à parte Do gráfico Já é característica É uma parte Parece que estamos Sempre a mostrar O mesmo gráfico É porque O movimento O movimento Das populações Relativamente A qualquer freguesia É o movimento geral Geral Que aconteceu no Conselho E que não foi só Neste Conselho Sim Aliás Como outros aspectos Que referimos aqui Como aquela industrialização Tardia Também não era Exclusiva deste conceito Sim Mas Odmira Do ponto de vista Da industrialização Destacou-se No Baixo Alentejo Para além de Beja De facto Terras como Oric Por exemplo Não se pôde Apesar de tudo Não se compararam Com Odmira Mas Porque Odmira Tinha esta vantagem Do transporte Do transporte Marítimo Do viúme marítimo E E portanto Nós temos aqui Esta mesma situação Temos Desde o século XIX A população a crescer Este crescimento Confunde-se Com o crescimento Da cultura Dos cereais E depois Temos no meados Do século XX Enfim A queda Abrupta Do número De pessoas A viver aqui Eu vejo que incluíste Já aqui os censos De 2021 É E esses censos Incluí-os por um motivo É que de facto Em 2021 Aparentemente Há aqui uma reversão Da situação É uma situação especial Porque embora Não corresponda A nada Que tenha a ver Com a alteração Do 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 Fáceis Económico Ou melhor Tem a ver com Alguma alteração Do Fáceis Económico Mas não tem a ver Com a alteração Do paradigma Que existia Aqui no Conselho De Aldemira Tem a ver com A existência De uma De muitos imigrantes Que começaram A afluir Ao Conselho De Aldemira Lembremos-nos Que começaram A afluir Depois da União Soviética A se ter extinguido A se ter desaparecido Começaram a aparecer Populações De países Do leste Do leste E instalação De empresas Que requerem Uma Sim Exatamente Mas isso Precisamente Mas eu ia referir Isso a seguir Porque isto é Referente Às pessoas Que Da Europa Que começaram A aparecer aqui Finalmente Começaram a aparecer Imigrantes Que vieram do Oriente Pessoas como Da Índia Do Bangladesh Que vieram então Noutro contexto Que é o contexto Da necessidade De mão de obra Das empresas Que estão A laborar Na Charneca Estas empresas Que fazem Esta agricultura De regadio E Intensivas E Que necessitam De Grande Quantidade De mão de obra Enfim A atual Situação De globalização Permite Que Haja transportes Da própria mão de obra Já não é Dos produtos É da própria mão de obra De regiões Onde ela existe Para regiões Onde ela não existe E geralmente Regiões onde ela existe E onde se ganha pouco Claro E regiões onde ela não existe Onde se ganha pelo menos mais Não é Isto era É um tipo de trabalho Que os naturais Naturalmente Não 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 quereriam Porque Porque não Não era Não era Não era possível As pessoas Viverem com Este tipo De ordenados Embora Acha quem diga Aqueles Não são mal pagos Sim Claro Isso É daquelas coisas Que Há casos Já Também não podemos Generalizar Claro Mas Agora A verdade é que Existem hoje em dia Aqui muitos Muitos imigrantes Do Oriente São pessoas que Provavelmente Muitos deles Querem Querem Partir para outros Países mais ricos Do que Portugal Mas entretanto Muitos deles Vão ficando aqui Vão tendo trabalho E vai havendo Essas empresas Que fazem Essa transferência De mão de obra Empresas De trabalho temporário E portanto É essa Afluência De imigrantes Que Que causou Aquela Aquela Inversão Claro Nós não sabemos Se é uma inversão Sustentada Ou se Dentro de alguns anos As coisas Claro Mas É assim Porque Nós que temos Feito aqui Tu que estudas História E que Temos feito aqui Estes programas Podemos constatar As mudanças Que os territórios Já sofreram Claro E as importâncias Que tiveram Noutra altura Que depois deixaram de ter A imigração A imigração Já tivemos construção Naval em Mil Fontes Sim É uma hora episódica Mas a imigração De populações A vinda de populações De lugares até exóticos É uma constante Na história local Eu posso referir Por exemplo Uma imigração Aliás forçada Que era A da escravatura negra Entre os séculos XVI E os séculos XVIII Trouxeram para esta região Inúmeros africanos Que hoje em dia Estão naturalmente Aí misturados No sangue dos habitantes Os seus genes E portanto Durante séculos Era frequente Ver-se nos campos Muitos africanos A guardarem gado A trabalhar na casa Das pessoas Que tinham posses Para ter escravos Enfim Portanto E é que depois Os próprios escravos Reproduziam-se Digamos Era uma mercadoria Que se reproduzia Eles eram mesmo Tratados como mercadoria Portanto Desde a mão de obra Como hoje em dia Temos De uma mão de obra Voluntária Naturalmente Pessoas querem vir Embora por vezes Possa dizer Que às vezes As situações Em que vem Nem sempre São as melhores Nem sempre São as melhores Mas Mas entre esta Que é voluntária E essa Que era Essa outra Que era involuntária Que os atuais Moradores Não conheceram Porque ela desapareceu No século XVIII Mas ainda havia Ainda havia Vestígios Na população No século XIX O Brito Camacho Dizia Num dos seus livros Referindo-se A Messejana Messejana Dizia ele A Messejana Deve ter sido Em tempos Uma Portanto Quando ele dizia Messejana No fundo Era a parte sul Do Baixo Alentejo A Messejana Deve ter sido Em tempos Uma colónia De escravos negros Ou de população negra Dizia ele Porque a população Que hoje em dia Nós aqui encontramos Ainda tem Essas características Aqueles traços Fisionómicos Característicos De uma população africana Enfim Portanto No século XIX Ainda havia Quem notasse Mesmo até No Rio Sado Por exemplo Os chamados Pretos de São Romão Portanto Uma população Que hoje em dia Já está clara Já está branca Porque se cruzou Com os habitantes locais Eles Até há muito pouco tempo Também eram notados Como tendo traços Fisionómicos Um pouco diferentes Portanto Isto para dizer o que Que a vinda De populações Voluntariamente Ou involuntariamente Como era nesse caso Que eu acabei de dizer Foi uma realidade Constante Constante Da região Eu percebo Hoje em dia Estranha-se um pouco Fala-se um pouco Há quem fale Enfim Eu não vou agora Fazer nenhum juízo Mas há quem fale Existe uma invasão Uma substituição Da população Porque A população imigrante Tem tendência A tornar-se mais numerosa Até que a população local Em algumas freguesias Às vezes parece que é isso Que se identifica Não sei se é isso Não E às vezes Isso é tido Com É visto Com um grande alarmismo Mas É como tu dizes Isto é É o curso normal É o curso Sempre As populações A história dos territórios Sempre foi feita De O que dirão Os índios norte-americanos Sim Esses foram de tal modo Esses foram mesmo substituídos Esses foram mesmo substituídos E às vezes De forma Na ponta da carabina Não é? Portanto Nós temos aqui agora Outra imagem Que mostra Mostra uma vila Um aspecto De uma vila Ainda no princípio Do século XX Nós vemos aqui Um ambiente ainda muito Início do século XX Um pouco ainda Rural Com a mula E com o homem Acostado ao cajado Enfim Mas vemos por trás A fachada Da Câmara Municipal Que é uma bela fachada De um edifício Construído Ou reconstruído No século XIX 1860 E que foi reconstruído E que foi restaurado Já nos anos 90 Foi restaurado Nos anos 90 Mas a fachada É a mesma A fachada foi mantida É um edifício Que tem aqui É um edifício eclético Tem aqui Aspetos do Neoclassicismo Por exemplo No frontão Que nós devemos De ver adiante Nos frontões Aliás Ele tem mais do que um E nas balostradas Que devemos de ver Também mais adiante Noutra fotografia Tem ainda Uma certa interpretação Popular do barroco Como é o caso Dos vãos Em linha Curva E os ferros Enfim Tudo isto É uma arquitetura Eclética Mas em que É bem visível O neoclassicismo Embora não só Podes passar Professor O pessoal Aqui protegia-se Mais do sol Sim Aqueles chapirões Era uma coisa Ora bem Odmira Tem uma curiosidade Há uma coisa curiosa Odmira Esta fotografia É uma fotografia Que tem em primeiro plano A praça Sousa Prato Como foi há Como foi há Há uns anos Vemos a seguir A empena Da Igreja Da Misericórdia Com os seus Grandes Contrafortes Depois mais além Vemos a fachada Da Igreja de Salvador E depois por trás Ainda vemos um pouco Vigilumbramos A torre Da Igreja De Santa Maria Portanto O que eu quero Mostrar aqui É esta praça A Sousa Prato De que partem Duas ruas paralelas Na direcção Do Poço Novo E na direcção Também do Porto Do Peguinho Do Cais do Peguinho E que é A primeira experiência De urbanismo regular Que aconteceu Em Odmira Isto já foi Um projeto De finais do século XIX E o realizado Em boa parte No princípio Do século XX Pela mão Desse presidente Da Câmara Chamado José Francisco Sousa Prato Também um industrial Industrial corticeiro E que E que E que de facto Fez esse projeto Enfim A partir mesmo Do Fez o projeto No papel Mandou fazer o projeto No papel Que era uma praça Ampla Que era uma coisa Que não havia Em Odmira Havia pequenos Pontes A própria Praça da República Era uma coisa Muito pequena Era ampla E foi ampliada Quando fizeram Aquelas obras Da Câmara Que recuaram Um bocado O edifício Um dos edifícios Da Câmara O edifício O chamado Edifício da Cultura E portanto E portanto Eram tudo Pequenos espaços Ora bem Ele aqui Criou uma verdadeira Praça Moderna Portanto Aberta Que hoje em dia Já está Outra vez Já tem outra Configuração Mas na altura A ideia Era esta Uma praça E depois Duas ruas Direitas Portanto Duas artérias Direitas Uma coisa Planeada Com Enfim Com linha reta E de facto Esta Esta foi Uma experiência Planeada De urbanismo Regular Ora bom Nós Para acabar Mostramos aqui Algumas imagens Que mostram De facto Que a Vila De Audemira É uma vila Que do ponto de vista Arquitetónica Artística Etc Ainda se distingue No meio Do conselho Evidentemente Todas as outras freguesias Mesmo algumas freguesias Que foram vilas Não se podem comparar Do ponto de vista Dos edifícios históricos Com a Vila De Audemira Nós temos Desde logo O edifício da Câmara Um belo edifício Cá está A balustrada Em cima Na cima Alha O edifício E o próprio E o próprio Frontão Triangular Portanto Tudo isto Linguagem Neoclássica Portanto É um edifício Enfim De aspecto De grande aspecto Não é? Sim Temos à esquerda Depois Uma Um chafariz É um chafariz Que Enfim O abastecimento É do século XIX Dado até 1821 Ele pretendia Dar resposta Naturalmente Ao abastecimento De água Que era feito Sobretudo Através de poços Mas os poços Muitas vezes tinham problemas Porque tiravam Imundícias Para o seu interior E tal A garotada E coisas desse género Porque ali perto Próximo havia um poço Que agora já não existe E então foi feito Esse chafariz Com este Remate Mistilíneo Portanto A fazer lembrar O remate De uma igreja E com uma Bela pedra De armas No centro Com Uma pedra Que veio naturalmente De Lisboa Ou de qualquer outra cidade Assim Em Rococó Um trabalho de Rococó E que foi colocada ali Pelos moradores Há lá uma placa A dizer que foram os moradores Que fizeram este Chafariz Foi feito em 1821 No ano seguinte A revolução liberal Portanto Tenho a impressão Que provavelmente Os moradores imbuídos Pelo otimismo Do novo regime Em Portugal Tomaram esta iniciativa Tomaram a iniciativa Depois temos por baixo Um pormenor Da pintura Da igreja Da Misericórdia Portanto Pinturas que estão agora A ser recuperadas A ser descobertas E restauradas É um conjunto Pictórico Muito interessante Descobertas Porque entretanto Tinham sido Tapadas Calhadas Calhadas E por vezes Até destruídas E por vezes Até Picaram-nas Para criar Uma abertura Uma porta Ou uma janela E portanto Algumas estão destruídas Mas há outras Que podem Enfim Estão em muito bom estado E é um património Bastante interessante Logo a seguir Temos Um pormenor Do portal Dessa mesma igreja Na altura Em que tinha lá Uma imagem A imagem De Nossa Senhora Era uma imagem Que tem a ver Com os próprios Mistérios Da Das Misericórdias Hoje em dia A imagem Está guardada Nas próprias Instalações Da Misericórdia E portanto O nicho Não tem Já Está vazio Em todo o caso É um belo portal De finais Do século XVI Depois Do lado direito Temos um marco Um dos marcos Da barca Que é hoje em dia Uma Também Muito relacionado Com a Com a Com a Religião Tem ali uma placa A dizer que As pessoas Que passavam Deviam apenas Rezar um Pai Nosso E uma Ave Maria Não tinham nada Que pagar Rezavam um Pai Nosso E uma Ave Maria Por alma Da doadora Sim Tem ali na placa Marco Esse que diria eu Poderia ser Talvez Valorizado Sim Ele tem sido valorizado Foi criado ali À volta Um espaço De recreio Com árvores Mas podia haver Uma explicação Já foi criada Também Foi construída Uma barca Em tempos Uma barca Assim Em miniatura Mas depois Como o rio ali Parece que também Diminuiu a sua Largura O que acontece É que Se fosse uma barca Do mesmo tamanho Provavelmente Nem sequer Nem sequer Dava para navegar Fazia de ponto Fazia de ponto E fizeram aquela barca Que hoje Sempre achei Uma coisa muito Pequenina Mas pronto Mas ainda chegaram A fazer uma barca Mas Fizeram lá Nas oficinas Da câmara E entretanto Essa barca Saiu de lá Não sei já porquê Nem sei se ela ainda existe Mas pelo menos Fazer Uma informação Com algum Pormenor Ali ao lado Para as pessoas Perceberem Colocando nomeadamente O próprio O próprio Desenho Do posão Que é muito Elucidativo Mostra E com uma parte Escrita Para dizer O que foi Aquela 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 Instituição Em Odmira Uma instituição Que teve Uma grande influência Na vila de Odmira Fica então A sugestão Para quem Tenha influência Sobre essas decisões Quero agradecer A todos Os que nos tiveram A ouvir E aqueles Que irão A ouvir As pessoas Que entram ao meio E depois gostam De rever Tudo do início Foi mais um episódio De história Do Odmira Livre Podcast Não foi o último Cheira Que não foi o último Pois espero não E é isso Sobre resta A agradecer A alguém Que hoje ainda Tem que ir trabalhar E portanto Temos mesmo Que encerrar Eu agora estava aqui A olhar para o relógio E a pensar Que tínhamos Pois eu acho Que hoje abusámos Tínhamos mesmo Hoje abusámos Um bocadinho do tempo E provavelmente Da paciência Dos nossos espectadores Depois se queixam Que os programas São muito longos Espero que valha a pena Na mesma E é isso Só me resta a agradecer O Odmira Livre Podcast É aquela iniciativa Que caminha Por si só Sem qualquer Espécie de apoio O que traz Vantagens e desvantagens Tem a vantagem De que Não somos sujeitos A qualquer Pressão editorial Não temos nenhum Chefe de redação E temos a desvantagem De que os meios São limitados E ainda há pouco tempo Sofremos com Problemas técnicos Por causa disso Porque estamos Assentos em plataformas Que aparentemente São de borla E depois De repente Tiram-nos o tapete Quando Bem nos esperamos Não obstante É para continuar Ficámos com o bichinho Fizámos aí há tempos Umas emissões Internacionais Em inglês Eu sei que houve Houve pessoas Que me mandaram mensagens A dizer que não gostavam Não apreciavam muito Porque era em inglês E elas depois Não percebiam Mas ficámos com esse bichinho E cheira-me Que muito em breve Há de haver mais Uma emissão dessas Enfim Para ir explorando As questões Internacionais Porque afinal de contas O Odmira É uma terra cosmopolita Precisamente E temos que nos orgulhar Disse também Faz parte da sua cultura Um grande nacionalidade Claro Muito bem Só me resta desejar Uma boa noite a todos E já agora Só porque sim Vou passar aqui Os Dédicos outra vez Uma boa noite Muito obrigado O Odmira O Odmira Obrigado.